O homem sai da trilha e vem arrumar a toleira aqui na mesma praia. E alguém atolou. E quebrou, eu acho. Não te troquei por ela, você não quis, ela pegou, você chutou, ela catou, me jogou fora, ela reciclou. Você me esnobou, ela me deu muito amor, eu já fui seu, valor não deu. Fiz tanta coisa sem querer, só pra agradar você, de nada adiantou o sacrifício meu. E tudo eu fiz, tentando te fazer feliz. De tanta coisa abri mão, fui tanta esposa em vão, de nada adiantou você não quis. Não quis fechar comigo, terminou, foi pra rirar. Não achou o que queria, voltou a me procurar. Estar arrependida, me pedindo pra voltar. Sinto muito o meu bem, já tem outro alguém, ocupando seu lugar. Não te troquei por ela, você não quis, ela pegou, você chutou, ela catou, me jogou fora, ela reciclou. Não te troquei por ela, você não quis, ela pegou, você chutou, ela catou, me jogou fora, ela reciclou. Não te troquei por ela, você não quis, ela pegou, você chutou, ela catou, me jogou fora, ela reciclou. Você me estupou, você não quis, ela pegou, você chutou, ela catou, me jogou fora, ela reciclou. Você me estupou, ela me deu muito amor.